Depois de ser alvo de ataques por supostamente ser o mentor intelectual de um golpe de Estado comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o jurista Ives Gandra Martins recebeu apoio de 16 grupos. Obtida por Oeste, a nota de desagravo repudia informações falsas sobre a participação do jurista em atos antidemocráticos. O ilustre querido Ives Gandra tem longa história de defesa dos valores democráticos, uma história de importante ajuda aos constituintes de 1988 e grande amizade com ilustres membros do Supremo Tribunal Federal. Foi coautor de diversos artigos, livros, revistas e periódicos com juristas de escola. É respeitado no meio jurídico por todas as suas obras. Destaca-se na profunda análise acadêmica da Constituição Federal, fecha aspas, Cris Grêmio, você esteve conosco aqui nessa entrevista com o jurista Ives Gandra Martins, que esclareceu esse absurdo dessa acusação de que ele estaria incitando, inspirando um golpe de Estado em relação a um documento que ele assinou em 2017, referente a uma consulta de um ex-aluno. É muito absurdo, né? E como jornalista me dói pensar que o veículo de imprensa que cometeu essa gafe, para falar o mínimo, né? Que foi a TV Globo no jornal hoje, até agora não se retratou. E eu fico muito triste de não ver no meio dessas entidades todas que manifestam apoio ao doutor Ives Gandra Martins, a FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, a BI, a Associação Brasileira de Imprensa, porque eles são rápidos para defender jornalistas que eles acham que foi atacado. Por exemplo, naquela crítica mais dura que o então presidente Bolsonaro fez à jornalista Vera Magalhães, num dos debates da campanha eleitoral. Aí vem todas as entidades naquele corporativismo defender a jornalista que estava tentando plantar uma narrativa e colocar uma palavra, palavras na boca do candidato Bolsonaro que não eram reais, e não eram reais para ele, ele fica ali muito indignado. Agora que um jurista, um dos maiores juristas vivos do país, com muitas contribuições ao país, é acusado levianamente de algo que ele não cometeu e sequer é ouvido. Então, jornalismo lixo, jogado no lixo, o que há de mais primordial ali no jornalismo, que é você ouvir todos os lados da notícia e ser imparcial ao divulgar, dar voz para todas as pessoas. Não, eles acusam uma pessoa de algo, não vão atrás dessa pessoa para ouvir a versão dela, jogam no ar para formar opinião pública contra aquela pessoa e deixam por isso mesmo. E nada de agência de checagem também nessa aberração do mundo jornalístico aí, que aliás é patrocinada por indústria farmacêutica, pelos globalistas do mundo inteiro e formada por jornalistas absolutamente desconhecidos, gente que não passou por redação nenhuma, que não tem uma premiação na carreira, que enfim, no names, como se diz por aí, e estão ali imbuídos da missão de fazer checagem de textos do Alexandre Garcia e aí ficam quietos quando há acusações e aberrações jornalísticas, como foi o caso dessa contra o doutor Ives Gandra Martins. Então, é terrível a gente ver o que está acontecendo no Brasil e sabemos, né, patrocinado por exemplos que vêm de cima, por maus exemplos que vêm de cima. O Silvio, perdão, o Augusto no comentário anterior comentou do assessor da Dilma, que você iria lembrar a gente aqui, então eu pulei você, por favor, relembre a história do assessor da Dilma Rousseff. Ah, sim, pois é, veja que não é só o povo de Porto Alegre que corre perigo com o retorno de Maria do Rosário, né, mas também os alunos da UERJ no Rio de Janeiro, porque o professor de economia Elias Jabor se afastou da universidade para assessorar Dilma Rousseff nos BRICS. E aí, durante uma entrevista recente ao podcast Inteligência Limitada, ele disse aqui, vou repetir com palavras, com aspas, né, ele defendeu que pena de morte, né, para quem discorde do socialismo. É, bom, esse é o pessoal do amor que venceu. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje, nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto, doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar o estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronopsis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio e isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronopsis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.